Dias sete de outubro, o clube da piscina de São Pedro do Ivaí vai ser pura festa. Zinfei, zinfei, Tales e Conrado. Eu sou romântico, bruto, daqueles que falam que amam e na cama quebram. E pra festa ficar mais completa, vai rolar o melhor do pacote com o grupo Ocenta. Calma, calma, amor, calma, calma, amor. E mais, participação especial do Zé Mateus. É dia sete de outubro, Tales e Conrado, mais grupos Ocenta. E participação especial de Zé Mateus no clube da piscina em São Pedro do Ivaí. Convites antecipados. Em São Pedro do Ivaí, na lanchonete do Quirque. E em São João do Ivaí, na barraca do Chico. Reservas de Bistrô, quarenta e dois nove, noventa e nove, quarenta e sete, noventa e seis, quarenta e um. Ou quarenta e três nove, noventa e nove, oitenta e dois, noventa e nove, noventa e um.